Queria viver só de pão e de poesia Queria sofrer cada vez menos a cada dia Minha alegria são os sorrisos na rua E que a gente vai ter uma casa minha e tua E que vai sonhar, e que vai sentir E vai ficar cinco minutos a mais Queria viver que não é preciso lembrar Minha poesia É mais sua do que minha E minha casa sempre chora quando está sozinha Minha tristeza são as pessoas da rua Que não compreendem Que sua tristeza é mais minha do que sua Amanheceu Achou melhor fugirmos daqui E o que é seu Eu me esqueci e todo mundo também se esqueceu E o tempo passa E o tempo passa O tempo passa O tempo passa E a vida fica com mais graça Minha poesia é mais minha Minha poesia é mais minha São as pessoas da rua São as pessoas da rua Que não compreendem que sua tristeza é mais minha do que sua Amanheceu Eu acho melhor Acho melhor fugirmos daqui E o que é seu Eu me esqueci e todo mundo também se esqueceu Mas o tempo passa O tempo passa E o tempo passa O tempo passa E a vida fica com mais graça com você E o tempo passa E o tempo passa E a vida fica com mais minha